Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa estreia, à nossa correção do Kiss. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E simbora, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. Correção do Kiss. Contagem PM Paraná. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, pessoal, vamos direto ao ponto. Já vou quebrar aqui o Kiss. E no final a gente troca uma ideia. Falando rapidamente do Kiss para aquele marinheiro, o marinheiro de primeira viagem, o cara que está aqui pela primeira vez. Publicamos o Kiss todas as segundas e quartas. Toda segunda e quarta publicamos o Kiss nas nossas redes sociais. E terça e quinta corrigimos aqui no canal para você. Beleza? Todos os detalhes. Se você tem alguma dúvida, a gente corrige toda terça e quinta. Então, ficou com dúvida? Acompanhe aqui a correção com a gente. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Está aqui a nossa questão. Vamos lá. Probleminha típico de contagem. Placas de automóveis, senhas. Todo esse cenário aí são probleminhas clássicos de contagem. Vamos lá. As placas antigas dos veículos eram formadas por três letras seguidas de quatro algarismos. O número de placas que poderiam ser formadas com as letras A, B e C e os algarismos pares sem repetição de algarismo seria... Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei, probleminha clássico de contagem. Senhas, códigos, placas de automóveis, telefones, números de telefones. Ou seja, essa situação de agrupamentos numéricos, com certeza, a ordem importa. E se a ordem importa, vamos aplicar aí o princípio da contagem. A gente não usa a fórmula do arranjo. A gente usa o princípio da contagem. O que é o princípio da contagem? É um princípio multiplicativo onde... Presta atenção. É um princípio multiplicativo onde multiplicamos... Presta atenção. Multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, vamos lá. Eu vou formar aqui a minha placa. Zero trauma. Como é que é a placa? Segundo o probleminha. Temos três letras. Está aqui. Temos três letras. Vou colocar aqui. Uma, duas, três. Seguidas de quatro algarismos. Então, a minha placa teria essa formação aí. Três letras seguidas de quatro algarismos. Vamos lá. Letras. Eu só posso usar as letras A, B e C. Só posso usar as letras A, B e C. Então, eu tenho quantas possibilidades, pessoal? Três. Não é isso? Eu só posso usar as letras A, B e C. Então, eu tenho três possibilidades. Agora, os algarismos. Eu só posso usar os algarismos pares. Então, quais seriam os algarismos pares? Zero, dois, quatro, seis e oito. Então, para os algarismos, teríamos seis possibilidades. Zero, dois, quatro, seis e oito. Agora sim, que eu já tenho as possibilidades, eu posso começar a brincadeira. Olha, vou até separar aqui. Primeiro, a gente tem aqui as letras e aqui a gente tem o quê? Os algarismos. Beleza? Só para separar ali para você entender. Três primeiras posições são as letras e as quatro últimas posições seriam os algarismos. Então, vamos lá. Letras. Para a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades? Três. Para a segunda posição, tua mente te sabotando. Pô, Marcão, tenho duas. Dá um tapa na tua mão para você não fazer besteira. Pessoal, para a segunda, eu também tenho três. Por quê? Ele não falou nada. Se o probleminha não falou nada, significa que pode repetir. A análise combinatória é tudo comandada, é tudo sobre o comando. Então, se o problema não falou nada, não colocou nenhuma restrição, cara, você repete a possibilidade. Então, eu tenho três para a primeira e três para a segunda. Consequentemente, eu tenho o quê? Três para a terceira. Então, se não falou nada, repete. Três para a primeira, três para a segunda, três para a terceira. Agora, os algarismos, os pares. Eu tenho cinco possibilidades. Então, está aqui. Eu tenho cinco possibilidades para a primeira posição. Beleza. Só que agora, ele falou lá no probleminha, que é sem repetição de algarismo. Agora, sim, é o que você está pensando. Quando não pode repetir, tem que diminuir uma unidade. Então, aqui eu tenho cinco. Consequentemente, aqui eu tenho quatro. Três e dois. O princípio é multiplicativo. Então, eu multiplico as possibilidades. Vamos lá. Letras. Três vezes três, nove. Nove vezes três, vinte e sete. Algarismos. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. Sessenta vezes dois, cento e vinte. Vinte e sete vezes cento e vinte vai dar três mil duzentos e quarenta. Então, gabarito, letra E, de eu vou passar no meu concurso, eu vou passar na PM Paraná. Legal? Corrigimos aqui o quis. Agora, pessoal, vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Primeiro, eu vou te fazer um convite. Hoje, temos duas aulinhas aí para você. Temos a escola, MPP, às dezenove horas e quinze. Assunto divisão proporcional, regra do tapa, entre outras coisas aí. A aulinha está... Com certeza você não pode perder porque essa aula vai ser um divisor de águas aí na sua preparação. Então, assista essa aulinha. E essa aula vai ser ao vivo. Beleza? Vamos lá. À noite, ainda na parte da noite, temos a escola, dezenove e quinze. Mais tarde, um pouquinho. PM São Paulo, às vinte e uma e quinze. Beleza? Então, as duas aulinhas no período da noite. A escola, dezenove e quinze. E PM, vinte e uma e quinze. Então, está aí. Você é sempre o nosso convidado. Já anota aí na sua agenda. Não marca nada. Porque essas duas aulas, com certeza, vão mudar aí a história da sua vida com a matemática. Beleza? Estamos te esperando. E agora, vamos falar da tria de MPP. Inscrições abertas, né? Só que até sexta. Beleza? Inscrições abertas. Você sabe o que é tria de MPP? Você conhece a tria de? Pessoal, a tria de MPP é a nossa assinatura anual. Compilamos o que tem de melhor na matemática para passar nesse curso. Legal? Nesse curso, o aluno terá acesso aos nossos três módulos completos. Matemática, raciocínio lógico e matemática financeira. E mais oito bônus exclusivos. É isso aí. Você terá acesso aos nossos três módulos completos e mais oito bônus exclusivos. Se somássemos tudo o que nós oferecemos nesse curso, eu até anotei aqui, tá? Os três módulos mais os oito bônus, o seu curso sairia por 3.403. Esse seria o valor do seu curso. Mas como a nossa finalidade não é essa, hoje o seu curso, a nossa tria de MPP, está saindo por 10 de 58 e 29. 10 não, né? 12, perdão. 12 de 58 e 29 ou R$597 a vista. Então, pessoal, está aí uma grande oportunidade para você decolar nos seus estudos. E com esse investimento, você vai poder, com certeza, se preparar para qualquer concurso. Exemplo. Ah, Marcão, quero fazer Banco do Brasil. Temos um módulo lá específico de matemática financeira. Ainda tem um módulo de estatística descritiva. Então, para onde você olhar, a tria de estar juntinho com você. Ah, Marcão, quero fazer o concurso do DPEM. Temos um módulo específico do SESP, dentro da tria de. Então, para onde você andar, a tria de estar juntinho. Então, não tem ideia. Esse é o nosso melhor curso. E não perca essa oportunidade, porque não sabemos quando vamos abrir novamente a tria de MPP. Beleza? Então, aqui é sucesso. Com certeza, você vai decolar com a nossa assinatura anual. Recadinho dado, muito obrigado pela presença de vocês. E à noite, tem mais dois alunos aí para você assistir. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu.